Fala galerinha, beleza? Galera, videozinho de hoje eu vou iniciar aqui, só pra galera ver aí como tá o Atraque, tá? O vídeo do Atraque repercutiu pra caramba, galera, tá perfeitinho aí, ó. Graças a Deus, tá zero. Muito em breve ele vai tá lá no principal. Videozinho de hoje, vou fazer uma pescaria ali no Corumbá 4, com o parceiro Robson, o parceiro Ismael, vou postrar pra vocês aí. Muito top, comemos um peixinho na beira do rio lá, tava com saudade. Beleza? Vamos ao que interessa, bora pescar. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Tá doido Eu tô maluco Carceiro Robson Aí é o almoço Bicho bravo rapaz A varinha é leve demais Contraciona muito É Ele é assim Fortinho Passaguá Minha puta É doido Olha aqui Que almoço Que almoço Ex maior ser com peixe É grande É grande É bonito Rapaz Rapaz Que almoço Vocês falaram que Que hoje nós ia vir aqui Não tá errado rapaz Vocês falaram que nós não ia pegar nada Vou mostrar pra vocês Olha isso Top demais Eu tirei esse chapéu O chapéu luxo É muito bonito É só pra tampar Você tá doido companheiro E aí Robson Garantiu o almoço aí? Só o ouro Que amarelaço Tá louco Freezinho aqui pega Rapaz O homem tá de blusa Tô tremendo de free Mas o almoço garantido Bora pegar mais Vai lá Robson Vai lá Robson Tira foto com ele Filhotinha Eu gosto filhotinho Filhotinha é a de colocar no status Olha lá Esse daqui Vai me dizer Meu filho Você vai ver coisa Você vai ver coisa Você vai ver coisa Só atira comigo Você vai ver coisa Você vai ver coisa O status é humildinho Você pega na boca dele E já põe logo ali Aqui é o Junior Vai crescer Depois te pega É o Junior Esse eu volto Pra buscar ele Daqui um ano Vai Pra água bichão Olha a vida Olha a vida Obrigado E aí Ismael E olha pra câmera Olha o rapaz Acabou que eu pegava a Dodô Olha Olha o trairão Olha E aí Solta É o trairão Frito É o frito Ismael É o frito Ismael Eu não pego nesse igual que o meu pega não Espera aí Deixa eu tirar ele Eu tenho medo E aí Doada Da boca Desse bichinho Vou olhar Levar Numa Tranquilidade É Eu também Eu também tô nem moi Engoliu Confesso Escapava Tinha Engoliu Engoliu A Garapé Es разгul Isso vai para o frito e aí ó e aí o E aí o cabo então a nossa E aí Oi Oi Bora jogar ali que quando você tira o donzol ai, o filho soltando ai rapaz E o salto? Carroche Deixa eu tomar solta ai? Sim A vida bonitão Tirar o meu, dai Chegou de lado Esse oito é morto Como é que tem um peixe aqui? Eu disse que não vai funcionar Não vai agarrar mais para estar tremendo Então não vai agarrar com o outro Paradinha para o almoço Pensa em um lugarzinho arrumado Aguinha corrente aqui sem parar O amarelão está ai Que nós vamos comer agora Treirinha Bora pôr fogo na churrasqueira ali Olha Olha Robson Filmando ai? Olha aquele amarelão que você pegou Vem cá, chega ai Ceviche Cebolinha roxa Pimentinha E esse assado ai vai prestar ou não? Vai pela cor Bora lá, vamos lá? Pela cor o negócio é topo Rapaz você tem até água gratuita Olha ai você vê 0800 Rapaz tem peixe ainda dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esparramar o carvão Cai um pedaço do peixe Vou ter que lavar Acontece, acontece Olha Aí Vai prestar não O ceviche está pronto Nossa assada ali vem caminhando E aqui tem um outro parceiro ali Que está fazendo uma presepada aqui Olha lá Olha lá Hã? Deixa eu ver Ismael Você está doido Vai prestar não O pior de tudo é que nós estamos longe da água Varinha de espera ali Daqui a pouco o sininho toca Esse é o paraíso Você está doido companheiro Que lugar é esse? Olha lá Olha lá Será que vai prestar? Bora comer Eu estou doido Coisinha Um tomatinho Uma fraldinha aqui Para beluscar Hã? Peixinho assado Vista feia